Primeiro é preciso entender a mudança que a gente está passando. Nós estamos saindo de um ambiente social extremamente concentrado, em que a gente precisou concentrar, precisou massificar para lidar com a complexidade demográfica, isso é um macrofenômeno, e de repente, no estalar de dedos, nós saímos desse ambiente hipercentralizado para um ambiente hiper descentralizado, de maneira muito rápida. Então toda a filtragem que a gente fazia era uma filtragem de fora para dentro. Nós éramos preparados, educados, formados para ingressar num determinado projeto de alguém, de uma empresa, de uma organização, e viver com uma espécie de baixa autonomia de pensamento. De repente você é lançado para um mundo em que você tem que lidar com a informação diretamente, filtrar a informação, compartilhar adequadamente a informação, saber discernir o que é bom e o que não é, o que é útil e o que não é, e a gente não está preparado para isso. Então qual é o grande diferencial que a gente tem que ter nesse novo cenário? A gente precisa estabelecer um diálogo interno, coisa que a gente não precisava antes. Obviamente que existiam pessoas que desenvolviam esse diálogo interno por uma iniciativa pessoal, mas não era uma demanda de fora para dentro. Hoje há uma demanda de fora para dentro. As pessoas que, vamos supor, não estão mais trabalhando em grandes organizações, precisam desenvolver o seu próprio negócio, precisam criar um projeto, precisam se colocar dentro das mídias digitais, precisam criar um perfil no Instagram, precisam criar um perfil no YouTube. Vão falar o que para as pessoas? O que ele vai oferecer de diferente? Como é que ele vai se vender? Qual é o seu potencial? E aí, além do potencial, você tem que ver quais são as fraquezas. Porque aí você vai ter várias fraquezas. Se vender é difícil, fazer marketing é difícil, trabalhar no varejo é difícil, naquele dia a dia de compra, negociando o tempo todo com as pessoas, servir ao outro é difícil. Tem uma série de desafios que você precisa encarar. E aí você tem um desafio emocional, um desafio grande emocional. Porque as nossas emoções, toda a nossa estrutura foi pensada para um ambiente que não é esse que a gente está entrando. E aí a gente fala muito em sair da caixa, e esse é um termo muito ruim, porque, na verdade, o que a gente precisa é olhar para a caixa, negociar, conhecer a nossa caixa, estabelecer um diálogo com essa caixa, negociar com as fraquezas, descobrir as nossas potências. E isso é uma prática que você vai ter que desenvolver. Desenvolver individualmente. Ninguém vai chegar para você e dizer como você vai fazer. Você vai ter que ter essa prática. Quanto mais rotineira, quanto mais diária você... Quanto mais diário foi esse processo, mais você vai conseguindo se diferenciar. E aí você, então, vai estabelecendo uma conversa com você, você vai vendo o que funciona, o que não funciona, e a partir desse aprendizado você vai saindo, eu acho que de um mundo que a gente estava acostumado, que era o mundo do carrossel, por uma necessidade de um mundo em espiral. A gente está entrando agora, saindo de uma civilização que estava em looping, em carrossel, e entrando numa civilização que agora começa a vir para o espiral. É uma característica do início das revoluções civilizacionais, motivadas por novas mídias. Então, esse é um debate interessante. Esse debate eu não fiz na primeira versão do livro Civilização 2.0, não estou fazendo agora, que a gente introduziu muitas coisas novas na segunda edição, que provavelmente vai sair mais dentro de uma semana, a segunda edição, mas vamos preparar na terceira edição um pedaço para falar de diálogo interno. E aí qual é o convite que eu quero te fazer? Eu queria te convidar para você participar da produção do livro. É uma coisa já dentro de um outro ambiente de escola. A nossa escola, e eu digo para vocês, é a melhor escola de futurismo do Brasil, é a que tem a melhor narrativa, o melhor diagnóstico, e além do conteúdo tem a forma. Tudo organizado pelo Zap, e a produção do meu livro é a narrativa da escola. A gente está construindo juntos a possibilidade de entender todo o cenário a partir dessa narrativa. Aí a gente vai negociando, vai conversando, vai mudando, e vai se relacionando. E eu quero te convidar para esse projeto. Se você entrar no projeto agora, na segunda edição, você vai ficar comigo na segunda, e na terceira até o final de junho. E aí você vai comentar no Google Drive, vai aparecer seu nome no livro, e você vai ter a possibilidade de viver forma e conteúdo em um ambiente totalmente novo. E agora a gente vai discutir nessa terceira edição a narrativa interna, em que eu vou desenvolver, e também na terceira edição vou introduzir, na parte de baixo, na parte 4, política na civilização 2.0. Nessa segunda a gente está discutindo aprendizado na civilização 2.0. Aproveita a pandemia para entrar nesse projeto. O link está aqui embaixo. Você entra no nosso site da Biomodais, biomodais.com.br, e tem lá todas as nossas atividades. É isso. Se você não está dentro dos grupos do Zap e do Telegram, e quer mais informações, ou receber o link para entrar nos grupos do Zap e do Telegram, me manda um Zap. 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422. Nepô, quero estar junto da melhor escola de futurismo do Brasil. Quero ser bimodal. Paz, serenidade e criatividade. Paz, serenidade e criatividade. Paz, serenidade e criatividade. Paz, serenidade e criatividade. Paz, serenidade e criatividade.